Agora, mais um painel feito especialmente pra você. Vamos falar sobre municipalismo. E essa mulher que vai começar o nosso painel, ela entende tudo de municipalismo, tudo sobre cidades, tudo sobre interior. Ela é minha companheira de CONFEM, que é o Conselho Feminino da Fiesp. Nós vamos trazer aqui agora Silvia Mello, presidente executiva da Uvesp, a União dos Vereadores de São Paulo e coordenadora geral do Conexidades, que eu convido vocês a participarem, que também é um evento muito bom. Com vocês, Silvia Mello. Olá, meus queridos amigos que participam hoje deste quinto Fórum de Desenvolvimento Paulista, a quem eu cumprimento e agradeço em nome do meu querido amigo Agostinho Turbiã, da Tati Turbiã, do Gilberto e de toda a equipe que faz esse trabalho incrível, realizando o quinto Fopa. Bom, falando de municipalismo, a gente também não tem como fugir um pouco de falar da questão da mulher na política. 2023 é considerado este ano como o ano da liderança feminina. muito mais na questão empresarial, que hoje, Galg busca cargos muito mais equiparados do que a questão na política, que infelizmente ainda deixa a desejar. O número ainda é muito relevante. No estado de São Paulo, por exemplo, nós não temos hoje nem 10% de vereadoras mulheres. E também temos um número muito inferior de prefeitas, deputadas. O número ainda é aquém do que a gente busca. E quando a gente fala em liderança feminina, seja ela para o cargo de uma empresa, de uma grande executiva, de uma CEO, ou até de uma liderança política, a gente tem que falar de capacitação, a gente tem que falar de valorização, a gente tem que trabalhar em cima dessa imagem. Até porque quando você tem uma mulher que é referência, ela passa a ser exemplo para várias mulheres. Então, essa acaba sendo um incentivo para que tantas outras sigam este caminho. Eu acho ainda, esse trabalho que nós fazemos na Uvesp, pelo estado todo, fazendo um trabalho de capacitação da mulher na política, da valorização da mulher na política, passa pelo empreendedorismo, passa pelo turismo, passa pelo desenvolvimento social, passa pela sustentabilidade. Enfim, a mulher hoje pode estar no cargo que ela quer ou onde ela quiser. Mas, para isso, ela precisa fazer um trabalho realmente de valorização e de capacitação. E esse é o trabalho que nós defendemos e fazemos através dos municípios paulistas. Então, eu gostaria muito aqui de deixar um recado para todas as mulheres que realmente queiram fazer esse trabalho. Tantas fundações, inclusive, através dos partidos, existem N cursos de capacitação. E nós, da Uvesp, temos feito um trabalho bem grande. Esse ano, por exemplo, nós teremos daqui a um mês o Conexidades e pela primeira vez nós teremos o Pavilhão da Mulher, que teremos várias temáticas exatamente para falar da violência, dos direitos, da igualdade de gênero, da equidade, da sororidade. Enfim, esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo nos municípios, nos 645 municípios do Estado e até do nosso país. Eu agradeço super a oportunidade de estar aqui com vocês e convido vocês também para estarem conosco no Conexidades e conheçam um pouco desse trabalho que nós fazemos pelo rico interior do Estado de São Paulo. Um abraço, muito obrigada.